Olá, pessoal. No vídeo de hoje, vamos falar sobre um assunto triste e que tem se tornado cada vez mais comum em nosso país, acidentes de trânsito. Infelizmente, muitos jovens e artistas talentosos acabam perdendo suas vidas. E é justamente sobre um desses casos que iremos abordar agora. Mas antes não se esqueça de deixar o seu like e se inscrever no canal Plantão das Celebridades, o seu like nos motiva muito a continuar com o nosso trabalho. Agora vamos para a notícia de hoje. O cantor e produtor de brega funk Gabriel Farias de Oliveira, conhecido como MC Biel Escamoso e com 24 anos de idade, faleceu na madrugada desta segunda-feira, dia 10, em um acidente de carro na zona sul do Recife. O artista tinha 24 anos e morreu quando o veículo que ele estava capotou, na madrugada, e bateu na fachada de um edifício em boa viagem. Na zona sul do Recife. Câmeras de segurança registraram o acidente da avenida onde ocorreu o choque que o veículo estava em alta velocidade. O carro do artista derrapa na pista, vai em direção à fachada do prédio, bate com tudo na lateral e vira, ficando de lado. Biel Escamoso era um dos nomes mais expressivos do funk brega em Pernambuco. De acordo com o corpo de bombeiros, o acidente aconteceu por volta das 4 horas e 5. O veículo atingiu a entrada do edifício Maria Leopoldina, na esquina com a rua Coronel Benedito Chaves. Imagens feitas por uma equipe mostram o carro virado na frente do prédio, que ficou danificado. Ainda segundo a corporação, ao chegar ao local, as equipes constataram que o jovem estava preso às ferragens e não apresentava sinais vitais. Logo depois, uma viatura da guarda municipal aparece. Também esteve no local a Polícias Militar e Civil, o Instituto Médico Legal e a Autarquia de Trânsito e Transporte Urbano do Recife. Quando o dia amanheceu, amigos e fãs do artista foram até o local do acidente. Eles estavam muito abalados com a morte do MC. O artista tinha feito um show horas antes. A perícia disse que havia sérias avarias no carro e que o impacto no corpo foi muito grande. A equipe do Instituto de Criminalística, IC, informou que solicitou exames para saber se houve consumo de bebidas alcoólicas antes da batida. O corpo da artista foi levado para o Instituto de Medicina Legal, IML, em Santo Amaro, na área central do Recife. MC Biel Escamoso era uma das promessas do brega funk em Pernambuco e ficou conhecido por conta do seu bordão novidade nova, é o Biel Escamoso. Ele também trabalha como produtor. Um dos nomes mais conhecidos com quem o cantor já havia trabalhado é MC Pipoquinha. É importante lembrar que a vida é um bem precioso e que devemos valorizá-la a todo momento. Lamentamos muito pelo que aconteceu com ele e esperamos que este vídeo possa contribuir para uma reflexão e se gostou do vídeo clique no gostei. Obrigado por assistir, beijos e até o próximo vídeo.